Minha amiga, coisa linda! Como é que vocês estão, hein? Bora testar uma novidade da Natura, que a Cintia me enviou, que eu fiquei super curiosa pra testar com vocês. Que são batons, que dá pra usar tanto como batom, como blush e como sombra. E eu amo essas coisas, você sabe, né? Então, se vocês também querem essa novidade, deixa o like do amor, se inscreve nesse canal. Temos vários desses tipos de vídeo aqui no canal, testando vários produtos de várias formas. Então se inscreve, minha amiga, fica por aqui. Seja muito bem-vinda, você que é nova aqui nesse cantinho cheiroso. Seja muito bem-vinda, fica à vontade e bora começar essa resenha. Ó, no catálogo, lá na página, no ciclo 11, na página 9 e 1, temos aqui a coleção do amor. Olha só que coisa mais linda, ó. Essas são as cores. E a Cintia me enviou, me enviou o Boca e o Vinho Shot, tá? Se não me engano é esse daqui e esse aqui de baixo. O Vinho Shot, eu vou usar ele como blush e como batom. E o rosa, ou vou fazer o contrário. Aí não sei, vamos ver o que a gente vai fazer com esses batons aqui. Ó, estão em minhas mãos. Eles vêm nessa caixinha colorida aqui, ó. Tá vendo, ó? Vêm nessa caixinha colorida que eu já não sei onde eu coloquei. Mas ele vem assim, ó, nessa caixinha colorida, tá? Pra você não confundir aí. Porque as embalagens de fora são tudo igual. Essa caixinha que faz ser diferente. Entendeu? Pra você saber o que é o quê. E ele, de R$16,90, tá saindo por R$11,50. Muito barato pra um produto que você pode usar de várias formas, né? Aí vem falando assim, ó. Batom mate, cores vibrantes com efeito opaco. Ele possui espelho para ser aplicado quando quiser. Tem esse espelhinho que vem aqui, ó. Também pode ser usado como blush, tá? Mas eu vou usar como sombra também. Blush, sombra e batom. Vamos ver se funciona. Eu vou começar... Ah, acho que eu quero usar o Vinho Shot no olho. Porque eu amo essas cores assim, ó, no olho, né? Eu vou começar por ele. Eu vou aplicar ele com um pincel de espumar. Vou pegar esse meu pincel aqui, que ele tá meio manchado. Ele não tá sujo, tá, gente? Ele tá manchado. Esse pincel aqui, ó. Tá vendo essa cor dele aqui? Tô aqui limpando ele. Mas, ó, vou começar pegando aqui o batom, ó. Vou fazer assim. Ó. Veio bastante produto aqui no pincel. Olha só, tá bem escurão. Cadê meu espelho? Ai, gente, tô ansiosa. E vou fazer um espumadão com esse batom, tá? Eu coloquei aqui na minha pálpebra um pouquinho de pó. Tô de base. Também eu tomei a Gásper, né? Que eu passei base, mas só. Eu passei pó aqui também, ó. No olho, tá? Pra poder facilitar na hora de esfumar um produto em creme, né? Tô de pó, de base. E vamos lá agora pra essa sombra, ó. Vou começar assim. Vou aplicar em tudo, tá? Nossa, gente, ela é muito forte. Muito pigmentada. Tem que ter cuidado. Acho que eu peguei muito produto, como sempre, né? Ó. Vou aplicar assim e vou vir com um pincel mais limpinho e esfumando. Deixa eu ver se dá pra esfumar com ele. Pera. Com a mão leve. Ó. Vou esfumar com o dedo assim também, ó. É, e realmente ele é seco mesmo. Ai, que linda essa cor. Fácil pra esfumar, sabe? É aquele tipo de produto pra salvar a vida. Entendeu? Que salva a nossa vida. A gente fala quando é necessário, eu uso de várias formas. Abaixei um pouco a luz pra vocês poderem ver melhor. Vou colocar... Vou pegar o mesmo pincel e vou tentar colocar aqui também, ó. Porque tem bastante produto aqui. Eu coloquei muito. Porque ele é forte, sabe? Tomar cuidado com ele, hein? Na hora de usar. Porque ele é forte. Ó. Tá vendo? Eu nem voltei lá, consegui fazer os dois olhos. Esse esfumado em toda a pálpebra aqui, eu gosto, tá, gente? Eu gosto. Vai de cada um. E aqui em cima eu tiro um pouco a marcação aqui, ó. Com o dedo mesmo. Ai, eu gostei, gente. Ficou bonito. Eu achei que ficou muito bonito. Ó. Esse aqui no olho. Depois eu vou finalizar, tá? Vou pegar uma sombrinha aí da Natura e vou dar uma finalizada. Aqui embaixo da sobrancelha, colocar uma sombrinha mais clara. Só pra gente ver como é que fica meio que toda montada com esses produtos. Ó. Eu achei que ficou bonito. E vocês? Gostaram? Vou com ele pra igreja hoje. Vou. Vou com ele pra igreja. Eu não sei. Eu tô tendo a impressão que com o passar do dia, ele vai ficar pegando um no outro, sabe? Porque ele fica seco, mas não adianta. A gente percebe-se que é um produto em creme, entendeu? Meio cremoso, né? Não é totalmente, totalmente seco, uma sombra em pó. Não é. Ih, não sei. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo durante o longo do dia. Agora eu vou usar outra cor. Esse vinho e jote eu amei. O vinho e jote eu amei nos olhos. Achei linda. Eu amo esse tipo de tom, se vocês sabem, né? O tom que eu mais gosto do meu tom de pele. E agora vamos para o rosa. Esse aqui é o Boca Amor. Que é um rosinha meio queimadinha, assim, ó. Tá vendo? Eu queria usar ele como blush, mas eu acho que ele vai sumir. Eu vou acabar usando também o vinho e jote como blush. Peguei um pincel limpinho e vou também, ó, fazer assim, ó. Aplicar aqui tudo. E vamos colocar na bochecha, embora eu ache, eu acho que vai dar uma sumida, ó. Ah, não, até que ficou bonitinho, olha. Vamos pra vocês verem. Cadê? Ai, que cheiroso. Se você botou na Natura Faces, é tão cheirosinho, né? Ó. Ah, ficou sutil, né? Ficou aquela coisa bem leve. Eu tô pegando mais. Aqui eu vou voltar mais, tá? No olho não precisou voltar, mas na bochecha. Ah, eu gostei sim, ó. Ficou bem suave. Achei que ficou bonito, sim. Olha como luxo. O que vocês estão achando aí? Ó. Ai, eu gostei. Eu já vi que não ia aparecer, gente. Me enganei. Aparece assim, ó. Ficou lindo. Eu amei ele como blush. Olha que sutil que ficou, né? O que vocês acharam? Adorei como blush. E aí, eu vou passar os dois como batom, só pra gente ver como é que fica. Vou começar por ele. Vou começar pelo Boca Amor. Vou passar ele. Ó. O Boca Amor ficou aquele nude queimadinho, né? Que eu gosto também, tá? Que eu também gosto, ó. Esse daqui é o Boca Amor, tá? Ó. Que eu acho bonito também. Tá vendo? Porque a boca fica mais apagada, né? Vou colocar o Vim Shot na boca. Antes de colocar o outro, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Na boca, ele não é super mate, gente. Eu acho que é um produto semi-mate. Não acho que ele é super secão, secão, não. Porque na boca, ó. Ele é um semi-mate. Hum. Consigo fazer isso normalmente. Se é um batom seco, a gente não consegue nem encostar um lábio no outro, né? Fazer isso daqui. Mas, se você lembra, pra mim, ele é um batom semi-mate. Não é totalmente mate. E aqui na pálpebra, ó. Eu já tô vendo, já dobrando um no outro, tá? Eu indico vocês colocar por cima um pó. Pó translúcido. Ou um pó solto mesmo, ó. Só pra selar um pouquinho mais. Porque tá marcando assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá marcando a minha pálpebra assim. Ou vocês ficam aqui, ó. Dando batidinhas. Pra ele uniformizar de novo, tá? Mas ele é totalmente seco, não. Ele tem, sim, uma texturinha um pouquinho cremosa. Olha, amigas. Coloquei o vinho shot agora. Qual que vocês acham que eu gostei mais? Quem me conhece, eu vou saber responder. Se eu gostei do rosa ou do vinho shot. Ficou assim, ó. Ele também não tem uma textura totalmente seca, gente. Ele é sequinho, mas não seco esturricado. Ele tem uma leve cremosidade, sabe? Aquela coisa de real semi-mate. Esse aqui também. Tanto boca quanto esse vinho, ele tem um pouquinho de cremosidade, ó. Ficou assim na boca, que eu achei muito linda essa cor. Eu gostei mais desse, do vinho shot, do que do rosa. Mas o rosa, eu amei, apaixonada nele, como blush. Ficou muito sutil, muito fofo. Eu adorei. Olha só, gente. Que lindo que ficou essa maquiagem. Só com batons, que dá pra usar de várias formas. Vou colocar um rímel aqui, finalizar essa maquiagem, só pra gente ver como é que vai ficar com ela pronta. Já volto. Pronto, amigas. Olha só. Coloquei o iluminador e coloquei máscara de cílios. E só. Só fiz isso. E olha como é que ficou diferente. Já ficou linda essa maquiagem, gente. Tô apaixonada nesses batons da Natura. Já quero outras cores. Achei a coisa mais linda, tanto um quanto o outro. Também dá pra você passar ele com o dedo, tá, gente? Pega assim com o dedo, assim, ó. E vai dando batidinhas, assim, que também dá certo. Tá bom? Sobre durabilidade, como é a primeira impressão, eu ainda não sei. Mas, assim, pelo que eu sinto dele, por ele não ser uma coisa tão mate, se é um dia quente, um dia calorento, derreteu um pouco, sim. Eu acredito que ele derreta um pouco, sim, tá? Principalmente o olho. Vai dar uma grudadinha aqui na pálpebra, assim. Mas vamos supor, se você faz esse olho e coloca o marronzinho por cima, só pra selar um pó translúcido, fechou. Você não precisa mais de nada. Você vai ficar o dia inteiro intacta. E aqui no blush também. Coloca o rosinha e depois fica o blush em pó. E coloca só um pouquinho por cima, assim, ó. Só pra dar uma selada. Maravilhoso, gente. O dia inteiro você vai ficar maquiada. Pode ter certeza. Eu amei, viu, Cíntia? Amei esses batons, amiga. Muito maravilhoso. Super útil no nosso dia a dia. Pra mulher corrida, né? Que não tem tempo de ficar com um monte de maquiagem. Indico demais. Linda lojinha da Cíntia tá aqui embaixo pra vocês que querem aí adquirir os batons. Eu acho que vale muito a pena você ter, tá? Mulher básica, mulher prática. Tem que ter esse tipo de batom. Ó, Elisa, acabei de chegar da igreja. Fui pra igreja com a maquiagem. E resolvi voltar aqui. Por quê? Eu fiz essa maquiagem, era o quê? Umas quatro horas da tarde. E agora são onze da noite. E aí eu queria almoçar pra vocês porque eu falei que ele tava pegando aqui na pálpebra. E olha, ele pega mesmo, tá vendo? Ele faz as divisórias. Mas é pouco. Só até que ia fazer mais. É que aquilo, né? Não tá calor. Tá frio em São Paulo. Então pode ser por isso que ele não pegou na pálpebra. Muito, né? Porque não tá um tempo fresco, né? Mas mesmo assim ele deu uma descolada. Ó, tá vendo que tá a divisória aqui da linha, ó? Tá vendo? Teve. Mas eu achava que ia ter muito mais. Mas só não teve mais porque realmente tá frio. Mas o blush ainda tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o blush, ó? O blush ainda tá aqui. Até o iluminador ainda tá, ó. Fui pra igreja, voltei. Só o batom que já saiu, né? Porque a gente já comeu. Mas a sombra até que ficou boa, né? Ó, gostei. Me surpreendi. Confesso que na volta da igreja agora eu me surpreendi. Eu achava que ia borrar cagadudo. Porque ele não é totalmente mate, né? Como eu disse, ele é meio semi-mate. Mas até que durou bastante, olha. Se passar aqui o pincel de novo esfumando, tá tudo certo. Gostei. O link tá aqui embaixo. Só não ter contato com a Cíntia, tá bom? Vai no meu Instagram também que eu vou postar uma foto por lá. E é isso. Um beijo no coração. Comenta muito aí embaixo, tá? Que você já vai ter essa maquiagem, hein? Beijo no coração. E a gente se encontra no próximo vídeo. Minha riqueza, coisa linda. Beijão e até lá.